Fala pessoal, tudo bom? Tem uma pergunta que eu recebo bastante aqui no meu escritório, que é a seguinte Ralph, eu tenho uma quantia X de dinheiro e eu gostaria de fazer uma casa de tantos metros quadrados Com esse valor, eu consigo realizar o meu sonho? E a resposta é simples Depende Mas como assim, Ralph? Como depende? Não existe um valor do metro quadrado que eu possa me embasar, pelo menos para eu ter uma ideia de quanto vai custar a minha casa? Olha, esse valor ele até existe, mas ele varia mensalmente, varia de estado para estado E nesse vídeo de hoje eu não vou nem abordar esse assunto Eu disse que depende, mas depende por um outro motivo Depende porque a maioria das pessoas não leva em consideração que elas têm muitos outros gastos Gastos esses como cartório, projeto de arquitetura, projeto de estruturas, projetos complementares de instalação, por exemplo Taxas que você paga por estar construindo um imóvel, impostos que você paga para o seu município Enfim, pessoal, a maioria das pessoas acredita que o valor de uma casa está atrelado diretamente ao valor da obra Quanto que ela vai gastar com pedreiro, quanto que ela vai gastar com cimento, quanto que ela vai gastar com tijolo Só que na verdade elas acabam negligenciando no seu planejamento Todos esses outros gastos que também existem E aí o que acontece? E eu conheço muitos casos disso Pessoas que interrompem o seu sonho no meio do caminho Param a sua obra porque ficaram sem dinheiro Conheço casos até de pessoas que vão morar na casa inacabada Porque não podem continuar pagando o aluguel de onde elas estão Enfim, existem muitas histórias E essas histórias só acontecem porque as pessoas não se programam para arcar com esses gastos E aí existe um outro dilema que eu escuto muito aqui das pessoas Que é o seguinte Ah Ralf, tudo bem, eu quero contratar o projeto de arquitetura Mas eu só vou começar a minha obra daqui a um ano Então eu vou deixar para contratar o projeto só daqui a um ano Quando eu realmente for começar a construir Olha, essa não é uma decisão muito sensata Se você tem um ano para começar a construir a sua casa Que ótimo, você tem um ano para você se programar Para você se planejar Inclusive para você arcar com esses gastos que eu listei aqui para vocês Quanto mais tempo vocês têm de planejamento Com um projeto pronto nas suas mãos Mais tempo vocês têm para procurar preços em outras fornecedoras De materiais de construção Tempo para você fazer compatibilização de projetos Eu já fiz um vídeo explicando o que é isso E como você pode economizar muito dinheiro fazendo esse tipo de serviço Vou deixar aqui na descrição O que é compatibilização de projetos Se tem mais tempo até para juntar mais dinheiro Para uma eventual emergência Alguma coisa que você precise fazer dentro da sua obra Que você não estava esperando Algum gasto inesperado Enfim, quanto mais planejamento Mais chances vocês têm de ter a casa que vocês sempre sonharam Dentro do prazo que vocês esperam Dentro das metas que vocês traçaram E dentro do orçamento que vocês tinham Então pessoal, espero que esse vídeo tenha ligado um sinal de alerta Para a maioria de vocês Para vocês entenderem Que o valor para você ter a sua casa Não está só no porcelanato que você quer comprar No tijolo, no cimento, no pedreiro Existem outros gastos Que vocês precisam se planejar Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Que possa ajudá-los aí no seu planejamento Nessa empreitada Que vocês consigam realizar o sonho de ter a casa Que vocês sempre quiseram Se precisarem contar com a gente Estamos sempre à disposição Podem mandar dúvidas aí Que vocês tenham também aqui para o meu e-mail Que vai estar na descrição do vídeo Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo aqui no YouTube De se inscrever aí no nosso canal Para receber mais dicas Sobre planejamento Sobre obras Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um abraço Tchau